O que é que eu acredito em Deus? Recentemente aconteceram algumas coisas na minha família E que me fizeram realmente reparar que a vida não tem como ser regida E ser conduzida simplesmente pela gente, sabe? Que precisa ter alguém, alguma coisa por trás E eu acredito que esse alguém é Deus Minha mãe teve câncer E em alguns dias, em alguns momentos específicos e especiais Eu senti que a vida dela estava sendo conduzida por alguém Ela faleceu recentemente Mas não é por isso que eu deixo de acreditar que realmente alguém podia ter Ou alguém ajudou ela a sobreviver A viver mais tempo com a gente E só o fato dela ter passado mais tempo com a gente Da minha família Ter curtido um pouco mais a presença dela Já é a prova de que existe alguém que olha por nós E que é o nosso meio, que cuida da gente Então, fala um pouco sobre a música que você vai cantar agora A música fala sobre um lugar Um lugar de paz, um lugar melhor Hoje em dia a gente vive num mundo completamente caótico Cheio de violência, de morte E Deus fez uma promessa pra gente Que Ele vai nos levar pra esse lugar E que Ele não quer que a gente viva num mundo assim Cheio de dor Eu queria convidar as pessoas que ouvirem essa música Que se sentirem esse desejo também de ir pra um lugar melhor Que fechem seus olhos e façam as palavras da música com as suas palavras também Sonho com o dia Em que a dor não existirá Sonho com o dia Em que as flores não irão murchar Eu preciso encontrar um lugar Onde a paz reinará Lá será o meu lar Eu vou Eu vou Viver num lugar Viver num lugar De amor Eu vou Eu vou Eu vou Viver com Jesus A esperança para o mundo Senhor Vou Vou rever Amigos Que se foram sem dizer adeus Deus Terei então a chance De abraçar o meu Salvador Eu preciso esquecer esse mundo Eu quero Quero me preparar Quero me preparar Aqui não é o meu lugar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Viver num lugar Jesus A esperança para o mundo Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Viver num lugar Viver num lugar De amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Viver com Jesus A esperança para o mundo Sem luz Encarve Acredits Para o mundo Acredits Am待 Viver num lugar Um D Qualificia Legenda Adriana Zanotto